Chuchus do meu coração, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo bem curtinho, só para guiar vocês pelo Day One, onde a gente finalmente vai falar de quê? De grafos. Bom, então vai aparecer aí definição para vocês, na verdade um monte de definições. Como eu sempre falo para vocês, é muito importante para o sucesso no curso, que vocês se identifiquem com essas definições, que elas entrem no sangue de vocês, para que quando vocês forem fazer uma demonstração, vocês saibam quais as ferramentas que vocês têm para usar. Se vocês não souberem as definições, vocês não conseguem demonstrar nada. Então, é de suma importância para o curso saber bem essas definições, tá bom? Então, aí nesses slides a gente tem algumas definições iniciais. Eu não vou passar slide a slide com vocês, porque eu sei que vocês conseguem fazer isso da casa de vocês. Então, eu vou só chamar a atenção para duas definições muito importantes. Então, eu gostaria que ao assistir essa aula, vocês vissem os slides e no momento em que vocês chegarem aqui na definição, deixa eu dar uma avançada aqui, mais para frente. Então, aqui são os conceitos básicos, tipos importantes de grafos, complemento. Quando vocês chegarem aqui nessa parte do conceito de subgrafos, mais especificamente, subgrafos induzidos, que eu sei que é um conceito que pega no pé de vocês e que muitas vezes vocês têm dificuldade, eu gostaria que vocês assistissem a outro vídeo que vai ficar aí linkado no cardzinho, que vai aparecer aí em cima, tá bom? Porque é um vídeo onde eu faço exemplos e explico o conceito de subgrafo induzido para vocês. E aí, se ficar alguma dúvida, aquele e-mailzinho básico, aquela mensagem no grupo, enfim, a melhor forma, me procurem da forma como vocês acharem melhor, tá bom? E o segundo conceito sobre o qual eu fiz um videozinho explicando é a diferença, sobre a diferença entre maximal e máximo, tá bom? Que é outra coisa que normalmente pega no pé de vocês. Então, eu fiz esse outro videozinho, que também vai estar linkado no card, que vai estar aparecendo aí em cima. E quando vocês chegarem nessa parte aqui, o ideal é que vocês assistam a esse vídeo, tá bom? Deixem um comentário para mim, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, e é isso. Beijo! Seja o que era, mas seja o que for, não era amor, não, 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 não. Tô muito nisso, talvez.